Essa aqui é a Finance Decorações, uma loja de muito bom gosto pra decorar a sua casa, certo Eduardo? Obrigado, certo. Você vai ver, olha, você vai ver móveis aqui que você pode comprar em até quantas vezes, Edu? 13 vezes, fixas e iguais. Muito bem. Pega a sua plane, dá uma passeadinha na loja e vem pra cá rapidinho que tem preço muito legal pra você. Como você vê, eles têm conjuntos estofados, sala de jantar e móveis, por exemplo, assim, desse tipo, tá? Uma poltrona super exclusiva. Um móvel como esse que pode colocar assim, por exemplo, no fundo, num corredor, pôr o telefone em cima. Quer dizer, coisas super transadas pra sua casa. E aqui você vai ver agora um conjunto de estofado de dois e três lugares, certo Edu? Sim. Vamos lá, mostra esse aqui rapidinho, vamos lá. Esse daqui, o acabamento dele é campeão. Você vê que tem tecido embaixo da almofada, embaixo da sainha, vários tecidos e tudo pra pronta entrega, tá bom? Muito bem, gostou? E o preço agora, o melhor, 950 visto ou em até 13 vezes, você que escolhe o plano de pagamento, certo Edu? Com certeza. Muito bem, vou te mostrar. Segura essa almofada, obrigado Edu. Aqui, uma poltrona decorativa. Sim, e essa poltrona você coordena com tecido do sofá, a gente não te cobra nada mais além disso. Muito bem, o preço dela, 220 ou em até 13 vezes. Você vai ver aqui, você vai comprar um montão, você divide tudo, nem vai sentir no bolso, né Edu? Com certeza. Vem pra cá agora, olha, vou mostrar, vem Edu, pode passar, eu vou passar na frente, pera um pouquinho. Uma cadeira da moda, Edu? É, ferro que tá se usando. Certo, outras opções de cores, né? Verde, azul, o que você quiser, traz a cor aí que a gente faz. Muito bem, o preço 169, tá? E ainda pra complementar a sua sala de jantar, eu vou te mostrar uma base muito bonita em mármore travertino. Cada uma delas sai 199, ok? A gente não vai mostrar o preço do tampo de vidro porque é o seguinte, cada sala é um tamanho, né Edu? Com certeza, vai ser mordeiro. Com seu tamanho. Aqui a Fines fica na Avenida Ibirapuera, 2934, em frente, na cara... Do Shopping Ibirapuera. Muito bem, o telefone é 530-9367, eles têm uma outra loja aqui na Avenida Ibirapuera. Em 2678. E tem também no Lar Center. Sim. Finest.